Põe a da CR! Adriano Duarte Victor Santos monta fácil, monta solto no touro Pode aplaudir o garoto de Assis Brasil O Adriano vai mostrando a capacidade dele, touro sobre touro Adriano vai se pôr em 4 etapas, foi finalista nas 4 Foi vice-campeão na semana passada em Marlópolis Vice-campeão também da etapa em Mirassolândia Olha a mão na conta dele, soltou o peso do corpo Pegou o encaixe perfeito, faz a lição de casa Oito segundos batalhando e lutando Isso é a festa do peão do Alcinópolis É a vigésima festa É 30 anos da cidade de emocivação política e administrativa Valeu prefeito Almii, aguardando Paramédico, olha o Rui, fala com o Rui, tudo ponto ali Nossa, não matou, nossa, parece que não tá foda, vai no meu valor Obrigado, Wellington Guimarães Obrigado, minha amiga Andes, tudo pontinho, vai que o juiz fique uma ponteira lá Ele sabe que a equipe rosa ainda funciona no pulo ou no palco O povo gostou, pode aplaudir ele lá Nossa, vamos de pôr, vamos de novo e pôr agora Vamos de pôr, vamos de pôr, vamos de pôr Campeão de Capricina da Sé Venceu também Pedro Alpolis Tá montando forte, montando tranquilo Pegando todo a todo Fez a parte dele, concluiu os oito segundos O único top 7 no campeonato Aguardando nota O Anacro O Flacni disparou trinta segundos, correndo pra ele É Corno do Marajá Abriu uma porteira, vai 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 Boi H7 ouro, recupera o boi Vem ao de novo, legal, perfeito, pode aplaudir Montaria tecnicamente perfeita, montaria de recuperação. Pode aplaudir o Pedro Henrique. É aquele lema, acorda Pedrinho que hoje tem o D. E olha, que animal ligeira na contramão, hein? Um pulou pra fora e botou pra esquerda, chegou e abriu o colete. O tempo, rapaz, abriu o colete, mas eu tô longe de casa e preciso ganhar o dinheiro. São mais de 26 mil reais de empreendimentos na teia do WG, onde o agro não para. Vou poder tecnicamente perfeita, então te conheço a prefeita Almi e a sua diretoria do Sindicato Rural de Alcinópolis, aguardando nota. O que você faz pra manter os vagalumes do vestido dela acesa? Eu sou eu, hein, sincera? Eu sou o meu bem sem saída, e aí eu chego, choro. Frederico, Frederico, tá louco aqui, tem briga, lá! Abriu o portão, cancel, abre o bairro, pulou e pula, entrou na conta, apoiou! Linda apresentação, o povo já vai aplaudir, não! E aí, quem ficou até agora, viu uma super montaria do Mineiro de Jaboticatubas. Frederico Araújo é um pulo pra fora do Buzê, já voltou pra esquerda, é a famosa contramão mais difícil, ó. A gente que sobe o peso do corpo, sobe usar o joelho, de pé sobre o toro, um pano demais, né, que é essa? Ao prefeito Alvini, esse é o show, com os camisas pretas, é o time, equipe, ou seja, que leva a moeca, no WG, onde o agro não para! 88.25! Amigos! Amigos! O Dombene Cleber, tá me rico, é rico, é barco de palmas, o gatinho, é do de pomada, o dombene Cleber, marco, é do de cana, tem falei, no portão, no portão, no portão, no porto, da lua, dele pediu a cordeira, couro, é duro! Pula, nem fica, não pula, o povo gostou, e a mama contra a mude vai polar, deitou na pula, riii, que morar! A passada literalmente perfeita de Cleber Henrique com esse bumbinho, já vai levar um bônus de 500 reais, sabe o que é mais, hein? O Elton Silva, na contramão, olha o que ele buscou esse torno, olha, um bônus pequeno do tamanho, mas tem uma capacidade incrível, é o plantão do Guilherme, Mike e do Francisco Félix, dos comandos, com seus germos de brito. Contra a mão é mais complicado, a pontaria técnica muito perfeita vai ser avaliado. Tchau, tchau.